Música O deputado Marcos Vieira relatou o projeto de lei do Estado que altera uma legislação de 2005. A proposta do governo catarinense prevê regras mais claras sobre o uso de áreas públicas nas margens de rodovias estaduais e que hoje são gerenciadas pelos municípios. A matéria também esclarece que em caso de concessão à iniciativa privada da área de domínio público nas rodovias, aplica-se a legislação de licitações. O município querendo revitalizar a rodovia na área urbana requer a municipalização e o Estado assim o faz. Mas a hora que ela fica municipal, quem toma conta da faixa de domínio é o município. E aí é que é um problema grande, perfeito? E a lei está ajudando a regulamentar tudo isso. Ainda durante a reunião foi aprovado o projeto de lei que institui o Programa Jovem Agricultor. A proposta é da deputada Luciane Carminati e foi relatada pelo deputado Jerry Comper. De acordo com o parlamentar, o PL quer reduzir o impacto no campo com o êxodo rural dos mais jovens. A autora destacou ainda que a proposição nasceu do Parlamento Jovem de 2019. Estudantes de canoinhas no Planalto Norte de Santa Catarina apresentaram a ideia que permite subsídio para a manutenção dos jovens continuarem produzindo no campo. Ele permite que tenhamos incentivos através de concessão de financiamento para a aquisição de maquinários, insumos e implementos agrícolas com taxas e prazos e liquidações diferenciados. Ou seja, é uma forma de incentivar os jovens a permanecer no campo. Então, o jovem agricultor, a partir dos 16 anos, que exerça atividade agrícola na mesma propriedade dos pais ou na sua propriedade, se ele for emancipado, ele pode ter acesso, então, a esse programa de incentivos. Legenda Adriana Zanotto